No meu último vídeo eu falei sobre o fato da mídia e dos reviewers estarem apontando muitos bugs em Cyberpunk 2077, né? E eu falei, caras, estejam preparados porque vai vir bomba, vai vir um negócio, tipo, bomba não, né? Vai vir um negócio bomba em relação a bugs, vai vir um negócio bugado aí, tá? E muita gente ali até me deu um dislike no vídeo, reclamou nos comentários, falando Ah, essa galera aí tá reclamando porque eles jogaram sem o patch, sabe? Sem o patch de Day 1 e etc. E Cyberpunk saiu com o patch de Day 1 e adivinhem, continua mega bugado. Eu falei exatamente isso no meu vídeo, esperem que mesmo com o patch vai ter bugs, é um jogo muito grande e que esse patch não ia fixar tudo, cara. Eu já conheço muito isso, eu acompanho justamente as vezes mais pelo canal, né? Eu acompanho muito essa questão de lançamento de jogos, deles virem bugados, o tempo que leva pra corrigir e não corrige tudo, né? Quem aí joga jogos da Ubisoft, compra o lançamento, já está calejado disso, mano. Então vamos falar um pouquinho sobre os bugs de Cyberpunk, o que está acontecendo, o que eu estou achando do jogo e alguns pontos positivos e negativos aí de tudo isso, em toda essa história. Então, antes de a gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e vambora. Bem, começando aqui, né, que eu falei lá no vídeo que teria bugs mesmo com o lançamento de patches e, na verdade, ele não teve um patch de Day 1, ele teve um patch de Day 0, que eles chamam, que basicamente é um patch que já vinha aí no pré-carregamento do jogo, né? Então, você baixar, ele já está lá. Então, é um patch de Day 0, você não baixa depois. Deu pra entender, né? E aí, os desenvolvedores afirmaram, inclusive, o que foi uma bela mentira, que o jogo seria outro jogo depois desse patch, o que não é, não está sendo. E se ele está sendo outro jogo, eu não quero nem imaginar o que ele era antes, o que os caras que fizeram review jogaram. Porque, se está ruim agora, eu quero imaginar antes que estava cheio de bug, né? Porque eles lançaram um patch, acho que foi com mais de 40 GB de correção. E, ainda, sim, tem problemas. E eu não falo assim, cara, ah, é um bug irrelevante, né? Sei lá, eu já vi pessoas dirigindo o carro e o carro não ter carregado, tipo, só estava a pessoa voando como se estivesse dentro do carro transparente. NPC entrando por dentro de objeto. Sim, esses bugs aí tem bastante, é bem comum no jogo, mas é algo que você vê, você ri, dá risada, como esse NPC, inclusive, aí, que eu matei e ficou com a perna pra cima. Você dá risada nessas paradas, mas é algo que não prejudica o seu jogo, né? Então, por mais que seja um negócio meio bizarro, meio grotesco, a gente acaba relevando. Mas, a questão é que não é só bugs desse tipo. É bugs de atrapalhar, né? Atrapalhar o seu jogo, fazer você perder, às vezes, um pedaço de progresso ali, porque você se salvou um pouquinho antes, ou o jogo não fez autosave muito em cima, e você acaba perdendo esse progresso. E eu vou falar alguns que aconteceram comigo. Na verdade, foram dois específicos, jogando umas três horas aí. Eu já encontrei vários, esses dois aí foram que atrapalharam e eu tive que voltar um pedacinho do jogo por causa do save. O primeiro foi simplesmente durante um combate, onde eu me agachei e fiquei ali num canto pra pegar cover, simplesmente. E ao derrotar os inimigos, eu simplesmente não conseguia nem levantar do agachamento e nem sair do cantinho. E olha que era um cantinho bem largo, assim, não era um bagulho estreito. Muito bom, ó, me agachei aqui no canto, ó. Não consigo sair, tô preso dentro da parede, velho. Dentro não, aqui no canto mesmo, cara, olha isso. Mas o meu personagem simplesmente prendeu ali, ele ficou preso. Apertei todos os botões, tentei se mexer pra frente, pra atrapular, nada. O meu personagem ficou totalmente preso ali, deu tipo uns loft lockzinho. Eu tive que voltar um ponto aí que eu tinha salvo do jogo, né? Justamente por causa disso. E aí eu tive que lutar de novo ali com os inimigos naquela... Foi numa quest secundária isso. Eu tive que voltar e lutar de novo com os inimigos. Então isso aí atrapalhou já o meu save. Foi algo que não foi só um bugzinho visual. E sim atrapalhou na gameplay. E o segundo que eu tive foi quando eu saí com o carro, eu simplesmente tive um crash. O jogo fechou e... Acabou. Tipo, eu tinha vendido itens, eu tinha falado com os NPCs, comprado umas coisinhas ali. Eu tive que refazer esse trechozinho. Que foi... Perdi ali uns 15 minutinhos, mais ou menos. Por causa disso, o jogo simplesmente fechou. E esses bugs são relatos comuns que eu tô vendo. Principalmente de crashes do jogo. E se você, sei lá, mano. Se você aí participa de grupos, que a galera joga bastante videogame e tá... Como muita gente comprou o Cyberpunk. Você vai cansar de ver vídeos da galera compartilhando centenas de bugs. Cara, tá num nível insano. Muito estilo Ubisoft, tá? E é o que eu quero falar, mano. Eu, particularmente, eu gosto muito da CD Projekt. Né? Ela acompanha desde The Witcher 1, ela. E The Witcher 3 também saiu bem bugado. Mas é uma empresa que eu gosto das políticas que ela toma em relação aos seus fãs. Ela é meio oposto da Nintendo. Algo que eu critico bastante aqui no canal. Inclusive, hoje, mais cedo, a gente fez um vídeo sobre isso da Nintendo. Mas, a gente não tem que passar pano. A gente não tem que falar, ah, mas a CD é uma boa empresa. E relevar que o jogo saiu totalmente bugado. O jogo está zoado demais, cara. Tá estilo Ubisoft. E se todo mundo critica a Ubisoft, Por que que não vamos criticar a CD também por lançar um jogo extremamente ali, zoado? A gente tem que reclamar disso, né? Então, eu acho que é totalmente óbvio, é totalmente certo a gente criticar a CD. Não interessa se a CD, você falar assim, ah, a CD vai arrumar isso aí, vai arrumando com o tempo. Não interessa. Lançou bugado, cara. Se for assim, pra arrumar com o tempo, Então, a gente tolera qualquer problema que a Ubisoft traz. Porque, simplesmente, a gente tem agora, virou esse bordão, né? Jogo da Ubisoft só é bom depois de um ano que tá tudo consertado. E parece que é o mesmo feeling que a gente vai ter com o Cyberpunk, cara. O Cyberpunk só vai ser um jogo muito bom depois que ele for consertado. Talvez daqui um ano. Um ano talvez eu esteja até exagerando falando nisso. Mas é um jogo que você tem que entrar, se você tá na hype aí, Tem que entrar de mente aberta que você vai ter problemas com isso, cara. E é fato. Não vai ser o próximo patch que vai melhorar. Talvez nem o terceiro. Porque, cara, quando o jogo sai realmente bugado assim, Eles demoram. Realmente, às vezes, adicionam um patch pra corrigir uma coisa e aparecem outras. É bizarro. Esses jogos que saem bugados, acontece muito disso. E, infelizmente, isso aconteceu com o Cyberpunk. E eu penso, assim, que talvez isso, além de ser culpa da CD, Eu acho que, primeiramente, foi a culpa da CD de ter estabelecido datas pro jogo. Eu acho que o primeiro adiamento que teve ali em abril, Eles poderiam falar, ó, vamos passar pro final do ano. E não definir uma data. Porque aí, chegaria na época, que eles tinham definido, acho que era novembro, né? Eles não precisariam mandar recado de adiamento. E aí, né? Se fosse necessário, dezembro, que chegou agora, não tivesse preparado ainda pra lançar o jogo, Eles adiariam pro ano que vem, sem especificar uma data. E aí, seria só mais um adiamento. Então, ela não precisaria adiar novembro e dezembro de novo. Tenho quase certeza que agora, em dezembro, né? Eles pensavam, talvez, em adiar mais uma vez o jogo. Porque o jogo, realmente, não tá 100% bom pra sair lançado. Não é um jogo 100% polido pra ser lançado. Ele pode estar concluído, mas ele não está polido o suficiente pra você ter uma experiência 100% com o jogo. Mas, eu penso que eles não adiaram de novo, por causa da gente mesmo. Dos fãs. Porque os fãs estavam hypados pelo jogo. E os fãs estavam reclamando muito. A cada adiamento, era, tipo, uma raiva gigante pra cima da C.D. A C.D. perdia ali dinheiro na bolsa, né? Ela chegou a cair até na bolsa. Então, por parte, foi, acho que, pressão dos fãs pra ela fazer isso. Se ela quisesse adiar mais uma vez, era quase impossível, porque ela ia sofrer uma retaliação bizarra. E, às vezes, é melhor a gente deixar a empresa adiar pra ser um negócio legal, ok, do que passar por isso agora. Pelo menos, é a visão que eu tenho. Então, eu acho que a C.D. errou, primeiro, em definir as datas. Eu acho que ela não devia definir datas, esse período de lançamento. E eu acho que, em parte, muita gente errou aí por ter pressionado tanto a C.D. Que, talvez, mais um adiamento parecia algo impossível, intolerável pra ela. Mas, infelizmente, é isso. O jogo está com muitos bugs. Bugs que podem até prejudicar a sua gameplay, não só bugs visuais. E que é algo que, provavelmente, vai demorar um pouco a ser consertado. Fora isso, o que eu gostei, eu estou gostando do jogo, eu estou com umas 4 horinhas de gameplay ali, não joguei muito, assim, ainda. Mas, eu estou curtindo bastante a imersão que eu estou tendo com o jogo, removendo esse fato dos bugs, né. Eu estou gostando bastante disso. Estou gostando muito, estou meio roleplayzando o jogo. Estou bem imersivo mesmo. E estou curtindo o combate. O combate, ele é bem gostoso, né. O fato de você, principalmente, usar o hack nas coisas, eu estou curtindo bastante disso. As conversas, os diálogos, a dublagem. Tá bom. E, ah, falando em dublagem, eu ia me esquecer. No Xbox, inclusive, ele foi lançado sem dublagem. Parece que, simplesmente, o jogo fica mudo depois ali da cutscene inicial. Ele simplesmente está mudo. E aí, a galera tem que fazer um fixe doido para você ter que baixar de outra versão, de outro país, como se estivesse em outro país, para você conseguir baixar o pack de áudio português. Então, você tem que fazer uma gambiarra aí para o jogo funcionar, senão ele fica mudo. Ou você baixa o patch em inglês e joga com ele em inglês, dublado em inglês, no caso, né, até sair uma correção. Então, ainda teve isso, né. No Xbox, a galera não está conseguindo nem ouvir o áudio do jogo, a dublagem do jogo, né, em si, as vozes dos personagens, por causa de um bug. Mas, como eu estou jogando no Playstation 5, a dublagem, que eu estou conseguindo aproveitar, pelo menos, eu estou curtindo bastante, está bem imersivo. Uma coisa que eu não curti tanto no jogo foi a customização. Embora adicionaram aqueles diferenciais, você customizar pipizinho, né, essas paradinhas, é muito limitado. Eu imaginava, pelo menos, um bagulho meio próximo de Black Desert, que você conseguisse customizar no nível bem, tipo, de modelar mesmo o 3D do personagem, mas não. Então, é uns presetzinhos, pouca variação, é... algo que Demon's Souls, por exemplo, faz melhor. A customização de Demon's Souls é melhor que a de Cyberpunk, do meu ponto de vista, e não é porque eu sou fã de Demon's Souls. É porque realmente está melhor, cara, é bizarro. É isso, o jogo, ele está legal, está imersivo, a história é boa, a ambientação ali, a cidade é interessante, mas ele tem esses pontos negativos, que, principalmente, é o bug que pode arruinar parte da sua experiência imersiva que o Cyberpunk proporciona. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários seus bugs, o que você passou por bugs no jogo aí ainda. Eu sei que pode ter uns sortudos que não tiveram esses bugs, deixem aqui seu relato. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popo, abraços e fui!